Tudo, gente? Tá bom, estresse? Agora, se vocês querem levantar um bocadinho, como aquele cadeiro de resta do canto, todo! Tá bom, levanta, tudo, gente! Tá bom! Tá bom! É! Tá bom, levanta, tudo, gente! Tá bom, levanta, tudo, gente! Música Fica a vinda a cunha, fecha a sábado e porta a porta Sorriso na rocha de alegria Sorriso na rocha de alegria Carnaval na marginal, festival nacional Que dia grande e mortal Que dia grande e mortal Paz-te vir, paz-te vir, paz-te vir Paz-te vir, paz-te vir Paz-te vir, paz-te vir Paz-te vir, paz-te vir Paz na mundo inteiro, nós do creio Música Terra sabe sem igual, sem fronteira e sem canseira O Angola ideal, o Angola ideal Ambiente fabuloso, o fogo se sabe maravilhoso Du por essas fatores Du por essas fatores Paz, fi, pato, cheque Paz, nangão, que nós tu creio Paz, fi, pato, cheque Paz, nangão, que nós tu creio Paz, fi, pato, cheque 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 Paz, nangão, que nós tu creio Terra sabe sem igual, sem fronteira e sem canseira Paz, fi, pato, cheque 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 Paz, nangão, que nós tu creio Paz, fi, pato, cheque Paz na mão que nós tudo cremos Paz vir para tu ser Paz na mão que nós tudo cremos Paz na mão que nós tudo cremos